Joga pra tropa dos cara de trala, joga pra tropa dos cara de trala O Magnifico tá no palco, joga pra tropa de trala Acionou na DM pra piano, baile, chamei as amigas pra ficar suave Bonita e cheirosa, chama a mototaxi, tu sabe que depois tem sexo na hora Prepara esse outro, reflexo na linha, que eu separei minha melhor cassinha Eu já tô na tua, você tá na minha, eu quero botada na onda da vibe Quero botada na onda da balinha Quero botada na onda da balinha Quero botada na onda da balinha Quero botada na outra, da notada, da notada, da notada, da notada, da notada, da notinha Tô lá só do boldo, faz sub fumaça, vou só arrumar peça, bó, picamos foda Vou descer uma peça, ao fundo da rajada, vou jogar pra tropa dos cara de trala Joga pra tropa dos cara de trala, joga pra tropa dos cara de trala Joga pra tropa dos caras de talho Tem que ver o gol que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica Acionou na DM pra piano, baile, chamei as amigas Pra ficar suave, bonita e cheirosa, chama a moto táxi Tu sabe que depois tem sexo não é Despreparei seu traje, reflexo na linha que eu separei É melhor que assim, eu já tô na tua, você tá na minha Eu quero botar danão da tabalinha 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 Tô lança do boldo, faz sub fumaça Vou só arrumar peça, vou aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de talho O Magnífico tá no bairro DJP, DJP, DJP da ZL